A CIDADE NO BRASIL A.C.O.S. A.C.O.S. Moris Ca дости эти Peli Não tem balões, não é? Emanue, você diz que é balões? O balão é branco de Emanue Por que você diz a balão? Não precisa ver a raquete Para que você tenha preso Você está falando Não, não quero ir Ei, balão Não, não, não Deu a pictura Ele não perde a balão Mas sai que o balão Ah! Ah! Ai, eu cheio! Ei, como é que é isso? Ai, é só querendo! Ai, olha só! Ai, varona, tu bastas! Por causa da luftballona. Oh, meu Deus! Não todos! Não todos! Não, não todos! Não, não! Não, não! Não, não todos! Não, não todos! Horizontal! 99, luftballon! 99, luftballon! 99, luftballon! 99, luftballon! Fliegen! E chanel está lá! O que você gostou? No, obrigado! Emanuel, quem era isso? Emanuel, quem era isso? Com a luftballona? Eu vou fazer um vídeo! Eu vou fazer um vídeo! Eu vou fazer um vídeo! A luftballona! A luftballona! A luftballona! A luftballona! O que você gostou? Eu vou fazer um vídeo! A luftballona! O que você gostou? A luftballona! O que você gostou? Emanuel, a luftballona... Bola, tudo bem! Muitos textos! Muitos textos! Ok, outra vez, isso foi legal. Sim, a kickbox. Sim.